Iiii, Xijão! Que coisa mais linda! É o Pondinha Vermelho, o Pondinha Vermelho tá muito feliz da vida Que Pondinha, Pondinha Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez eu trago pra vocês o jogo Island Saver, galera Nesse game aqui, a gente tem que salvar os animais do perigo Tem uma ilha que tá sendo atacada por algumas espécies de monstros alienígenas Eles tão querendo levar embora nossos bichos, nossos animais, mano E a gente tem que salvar esses bichos, não pode deixar eles levar não Certo? Então é isso aí galera, espero que vocês gostem do vídeo, assistem até o final e bora jogar Bom, vamos lá, vamos lá, começar lá, pressione qualquer tecla Vamos por seleção de nível Dunas, florestas e lixo E aqui tem a ilha dos dinossauros Eu vou fazer o primeiro vídeo, a ilha arenosa, tá? Que é esse aqui Depois, se vocês gostarem, a gente faz um vídeo mostrando a ilha dos dinossauros, beleza? Vamos lá, dunas, florestas e lixo, bora Bahia do Kiwi Tá tudo sujo, tá vendo? Esse jogo aqui galera, ele lembra muito Slime... É... Ele lembra muito... Slime Rancher, cara A gente é esse carinha aqui, certo? E temos que explorar essa ilha, ó Se você não tem certeza do que fazer, vem conversar comigo Já vou conversar já Fala aí Papa Opa, ó o papagaio Grupaco Grupaco E acaba aqui Eita Vamos praticar o uso do seu detonador de lixo para limpar Pressione e segure O botão direito ao redor do puleiro Beleza, vamo lá Peguei E aqui, eu sou o reciclador E adoro reciclar prático Te darei dinheiro em troca do seu lixo Mas primeiro você precisa limpar esse horrível gosme de mim Tá bom, vamo lá Use Direito para sugar a água da piscina mais próxima Você pode usar para limpar Tá bom, vamo lá Ele é muito parecido com o Slime Rancher, cara Muito, 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 muito Olha, ó Eita, pega Beleza Tchum Tirei Ei, me ajude primeiro, por favor Essa coisa não é horrível Limpar o reciclador Atirar a água Pronto Haha Haha Igualzinho Slime Rancher, cara Que legal Ae, obrigado Estou limpo E pronto para reciclar Tente tirar um pouco de lixo em mim Primeiro uso Y Para acionar o lixo plástico E depois uso o inventário Tá bom Há, moedona Muito bem Talvez você Talvez que você reciclare dez pedaços de gulatio Eu te darei um dobrão de ouro All right Nossa, nem sei mais como que faz a voz do Credo Como é que faz a voz do 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 Curupaco Tá, mas Colete o dinheiro Cadê? Ah, tá ali, ó Aí, peguei Veja o medid... Veja o medid... É... Curupaco É de medidora de felicidade Do seu detonador de lixo Como dá pra ver Tudo o lixo deixado nas ilhas Dos espertos muito felizes Você precisa limpar o lixo E a gosma Para que as ilhas Recuperem a felicidade plena Vamos começar Limpando a árvore Do ameijua Eu tô pensando Sabe quem? No azul Do leirre leão O lixo ao redor da árvore Faz com que a gosma cresça Você começa coletando Todo o lixo Para salvar A salvar O que mesmo? Nem vi Vamos lá Peguei Ótimo Agora o lixo se foi Use a água Para tirar a gosma Então a gente remove o lixo E depois Usa a água Na gosma Beleza 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 Entendi Deixar mais rapidinho Aqui o controle Tá mano Calma mano Ô bicho chato Ah mas eu não posso Pular na água Ai Jesus Eu não posso Pular na água É igual a slime Hent Eu não posso Pular na água Aê Olha lá Olha lá Caranguejo Veja Um banco Banco animal Apareceu Banco animal Que isso Mas nossa A polícia No prático Fez o coitadinho Perder De toda a sua cor Você precisa ajudar O banco Banco animal A recuperar a sua cor Limpe a baía De cuir Para que o banco animal Caranguejo Possa se alimentar De amei Quê Quê Amei 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 Nossa Os nomes São estranhos Para recuperar Suas aulas Total Saiba sobre Baconi Bicho vindo Bicho vindo Vindo Vem É o bicho Vindo Árvore de almeja Comida Castanha Tem como fazer Tem como fazer As coisas Aqui Seu trabalho Está duro Mas vale a pena Continue limpando As plantas Nesta área Beleza Opa Você sabia Quanto Os blocos Animais Comem Eles magicamente Transformam Sua comida Em dobrão De ouro Muito bom Vai comer E vai virar Um dobrão De ouro Já entendi Olha isso Aê Que beleza E o bicho Fica aí Ó Bonitão Ó Que bonito Ó Que bonitão Coloridão Muito Muito Bonito Ele fica aí Vamos lá Vamos continuar Limpando Aqui Vamos continuar Limpando Vamos lá Posso pegar Que beleza E esse coco Aqui Eu pego Também Ó Que beleza Ah não É cocô Cabeça Sai daqui É cocô Não quero não Tá limpo Aqui ó A gente tem que limpar A baía Inteira Galera Inteira Inteira Aqui já tá limpo Tá tranquilo Ah não Entendi Entendi A gente vai fazer o seguinte Com os coen Já entendi A gente vai levar ali O que? Uau Trabalho Bom trabalho Bionauta Você limpou toda a baía de kiwi Sou um robô zelador E cuido das áreas limpas Vou cuidar dos bancos animais Bacon animais E manter a baía de kiwi limpo Agora em diante Tá bom Pode ficar aí então Fique lá à vontade Amigo Olha lá Os caranguejos estão indo Para outro lugar lá Não sei o que eles estão fazendo aí Que diabos é isso Que eles estão fazendo Eita Ah Abriu aqui Para a gente Para a gente ir para o outro lado Que beleza Que beleza A dança dos caranguejos A dança dos siri Veja os Bem Bem coin Mano É difícil de falar esse nome Bem coin É para ser Era para ser Bem É um mistério de banco Com coins animais Bacon animais Caranguejos estão fazendo uma ponte Vamos lá Aqui é 70 para a próxima área Eu tenho 60 Preciso de mais um pouquinho só Limpe a gosma Dessa máquina De depositar moedas Ah Achamos a máquina De limpar De depositar moedas Pronto Agora já era Ei Você Quer abrir uma conta bancária É Não Vamos lá Beleza Que que é isso Dinheiro Reconhecimento facial Aê Aparece ele no código PIN De quatro dígitos Tá Um Dois Três Quatro Vai Vai Verifica seu código PIN Não vai Não vai Não vai Pegar minha conta Não hein galera Olha aí Não vai pegar minha conta não É um Dois Três Quatro Nome de isolado da conta Bionauta Profissão Defensor dos animais Defendo mesmo Conta da Slant Saver Assinado Kiwi Economias atuais E valor de empréstimo Vou pagar Entendi Agora sua nova conta Está aberta Vamos fazer seu primeiro depósito Use um depósito De quando você coloca dinheiro Na sua conta bancária Tá bom Tá bom Olha a cara que ela faz Olha a cara que ela faz Muito bem Seu dinheiro agora está guardado no banco Os juros são dinheiro O banco paga Por deixar de guardar dinheiro Quanto mais dinheiro Você colocar no banco Mais juros Rende Pouco feliz Tá bom Pronto Vamos lá Vamos lá Vamos coletar os lixos aqui Oh Caramujo do mar Hehehe Muito legal o jogo Né galera Eu só queria falar pra vocês Que esse jogo está na Steam E ele é grátis Viu Podem lá baixar lá na Steam E jogar à vontade Que ele está Ele é grátis galera Isso é o ontem Eu acho Esse jogo Alá Vai se transformar O caramujo Vem com o Nito Eu sou salvo Salvo mesmo É o Slime Ranger Que eu vim a pinhar Tá como que ele é Ele é verdinho É o Gary Oi Gary Como é que você está Gary Não Mas eu quero comprar Na barra Sim Quero sim Muito bem Vamos fazer um negócio Com você Tá bom Caraca Bagulho doido Meu irmão Bora lá Vamos ver o que tem pra cá Ah Aqui tem mais coisa Pra gente limpar Certo E Caramba Olha lá os bichos alienígenas Vocês viram eles Cuidado É uma queda de pedra Parece que estamos presos Nossa Vocês viram os bichos alienígenas Que eu falei Eles que estão espalhando Essa gosma Pela cidade Pela cidade não Pela ilha Eita Olá Sou o robô De imposto Estou ao caminho Para cobrar seu imposto Sempre que você ganhar dinheiro Parte dele precisa ser pago Nossa Imposto pode se pagar E usar para a obra Da comunidade Até aqui tem imposto Meu Deus Meu Deus Olha lá Caraca Já pegou Nem perguntou Saiu pegando Pegando mesmo Caraca Não sei o que é isso Quem que gosta disso Você que gosta Nossa Atirei nele Ficou puta lá Esse aqui é o Formigueiro Nossa Guaxinim Não Banda vermelho Caraca Que viagem Olha lá Olha lá Tamanduá já está comendo Ali já Vamos impar tudo Isso aqui Olha aqui Já tem outra Ah tem Tem ó Árvore que precisa De duas Olha lá Está vendo E agora é só esperar O tamanduá comer Né Para gerar mais moeda E agora a gente tem Nosso tamanduá Olha que beleza Olha que beleza Ah que da hora Que bonito Tamanduá Tá bonitão Hein cara Tamanduá é um bicho brasileiro Né Muito bonito Tamanduá Cara Muito da hora Muito da hora Oh os pandas Aqui ó É o que eles comem Eles comem esse bambu vermelho Aí ó Pronto E já tem o tamanduá Aqui já Olha dá 20 Cara Nossa Toda hora Oh 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 Que bonitinho Que bonitinho Ah que bonitinho Ah que bonitinho Ih Que coisa mais linda É o pandinha vermelho Oh o pandinha vermelho Tá muito feliz da vida E pandinha Pandinha Área concluída Não precisa fazer A área toda Galera A gente só precisa conseguir O suficiente Para passar para a próxima Que nem aqui ó Firmado Pronto Entendeu Ó Sobrou 41 ainda Legal né E aqui tá O rinoceronte Que eu não sei o que que é Uau A racha do rinoceronte Você sabia que nem Banco animal De rinoceronte Costumava morar por aqui Vamos lá Opa Olha Um lot Um lot Para plantar Os lotes Podem ser usados Para cultivar plantas Que vão atrair Bem com os animais Tá bom A loja Abrimos a loja galera Semente A gente pode comprar Semente Diversão Olha que legal Cara é muito parecido Com o Viva Pinhata Tem um bicho igualzinho Esse aqui Olha para o céu A entrega da loja Pig Está a caminho Bum Olha que beleza Tá Aqui mesmo Yes Muito bem Agora é só observar A semente Vai se transformar Em uma árvore Para a gente Olha que maravilha Beleza Cresceu E agora Vamos lá Rinoceronte grande Olha isso Que coisa mais linda O rinoceronte está de volta A vida Que beleza Tente alimentar os rinocerontes Vou tentar Come lá meu filho Veja o rinoceronte Que quer mais comida Essa é a sua chance Aproxime e atire mais frutas Bora Olha lá Olha lá Olha isso Rinoceronte gordão Que irado Nossa senhora Mais dá para cacete Meu irmão Nossa Pronto Agora deu certo E agora Vamos montar no bicho Que da hora Quebrei Quebrei todas as portas Aí Liberamos tudo Cara Meu querido amigo Rinoceronte E aqui é a área nova Boa Boa Ixi Agora tem uns bichos Nossa Que fita Agora é zica Eles vão espalhando Agora tem que lutar com eles Eles vão pegando Roubando ouro E a gente tem que lutar Contra eles Agora vai ser zica Ah Se eles jogarem ali Não Que isso Ah Se eles pegarem lixo Ah Se eles pegarem o ouro Eles explodem Contaminando tudo Entendi Entendi Da hora Da hora Mas Isso aí vai ficar Para o próximo vídeo Galera Certo Eu vou acabar aqui Do lado dos meus amigos Caranguejo Com o meu rinoceronte Bonitão Aqui Certo Então é isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa aquele gostei Deixa aquele comentário Se vocês querem mais Eu aposto que vocês gostaram O jogo é legal Galera Parece o Slime Rancher Certo Então deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço E valeu